Fala galera, eu sou o Gustavo Tosato da Esportudo e do Exportudo, nossa vertical de esportes radicais aqui da casa. E eu sou a Sofia Markevich, do Esportudo W e também do Racing BR. E hoje a gente tá aqui pra montar um Top 10 dos maiores esportistas radicais da história. E bom, já vou avisando que eu vim preparado e tenho uma lista muito boa. É, veio preparada pra mais uma pérola, né mano? Tu vai inventar algum cara de Fórmula 1 aí no mix, sei lá. Bom, mas como que funciona o Top 10 aqui do Esportudo? Eu e a Sofia montamos cada uma suas listas individualmente dos Top 10 atletas radicais. E como que funciona? A gente vai sortear números de 1 a 10. E conforme a gente for tirando a posição, a gente vai falar na nossa lista. A gente vai olhar o número e falar, ah, na minha lista, tal número tem tal pessoa. E aí é uma lista em conjunto. Ou seja, o outro vai ter que aceitar a posição que quem eu quiser colocar. E aí vai ter um caos, né? Cara, já falaram que tem só 6 nomes em comuns. E tipo assim, não tem como fugir muito, eu acredito. Mas, cara, cada um tem os seus critérios. Eu tenho até medo que você colocou. Mas qual foi o seu critério? Cara, então, eu quis levar assim em consideração, primeiramente, o títulos. Acho que isso é muito importante. Só que como a gente tá falando de esporte radical, não dá pra se basear somente em títulos. Acho que o populismo do atleta ali deve entrar muito, porque talvez ele foi revolucionário pro esporte, mas não conseguiu, sabe, trazer isso pra campeonato. Então, populismo, títulos, a influência dessa pessoa no mercado financeiro, afinal de contas, isso é muito importante. E, de modo geral, foram esses 3 critérios que eu levei em consideração. E você? Eu levei muito em conta o que ele fez dentro do esporte, levei em consideração também as nacionalidades e o que o cara é pro esporte também. Então... Então não tem como ser fugido da minha lista. Não tem como ser fugido da minha também, Ana. Então bora pro vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e agora, tira o porrada de bombar. Ó, eu fiz questão de, ó, virar tudo, tá? Então, ó, tá tudo virado aqui, vamos mexer mais ainda, porque roubo não pode ter nessa casa, porque a gente tem que trabalhar com justiça. Vamos lá, pega um sem olhar. 8. Puta, é o maior ou o menor? É o maior? Puta, que pariu. Mano, eu tenho ali, ó... 9 e 10. 2 chances só. 2 de 10? Ou é fácil aqui, ó? É 6. Não, pera lá. Isso é 6. Pera lá, produção. Isso é 6. Isso é 6. Isso é o quê? É o 6. É o 6. Mano, já tão... Cara, vocês já tão passando a mão... Eu começo. Não, você começa. Mas qual posição? Isso não vai mudar. Vai. 6. Tá, eu vou colocar um cara que eu admiro muito nessa lista. É, foi bem difícil escolher uma posição pra ele. É um cara que é mestre no Skate Street. Naja Houston. Ele não tá na minha lista, cara. Já começa por aí. Ele não tá na minha lista, mas eu entendo que ele é muito incrível. É tudo que ele produz no esporte até hoje. Eu acredito não. Isso é uma realidade. Ele é um dos principais na atualidade. Revolucionário desde cedo, todo o contexto histórico dele. Só que eu não botei ele na lista porque eu quis dar preferência aos pioneiros. Mas... Puta que pariu. Oitavo. É um brasileiro. Acredito eu que é o brasileiro mais bem colocado na minha lista. É... Não acho tão absurdo ele estar à frente. Mas na minha lista apareceu em oitavo colocado. Bob Burnett Quist. Nossa, eu vou sair daqui, pô. Não, pera lá. Não, eu vou sair daqui. Bob Burnett Quist. Nossa, não! Pela representatividade no Brasil, ele é pioneiro. Ele é um dos que inventou a modalidade do Vertical. Enfim, ele é sinistro. É mérito estar nessa lista. E ele em oitavo colocado, pra mim, é válido pensando nos demais. Mas calma, não atire a primeira pedra porque os demais vão ter justificativa. Nossa, não. Ele foi em paz. Ele é o segundo na minha. Segundo? Segundo. Fácil. Não. O primeiro e o segundo não tem como ser fora disso. Tem sim. Não tem. Por que ele agora? Porque... Por que ele em segundo, vai? Vamos, ele é também halfpipe. Ele é mega rampa, halfpipe, então ele corre em várias. É longe de idade. Pô, pode criar mega rampa. Ele foi em... Eu só não tenho certeza da última, mas ele esteve presente em todas as etapas do X Games. E é o skatista com o maior número de medalhas do X Games. Tem também que é manobras inovadoras. Primeiro a completar um looping de 360 graus. E também o fake to fake 900, que é do caralho. E também ele é conhecido por fator surpresa. Ninguém nunca sabe o que ele ia fazer na pista. Cara... E também tem o fato. Agora eu vou falar um negócio. A amer... Tipo, americanos nos esportes, eles não dão muita voz pra brasileiro. Enquanto um aí é conhecido como embaixador, o Bob, admirado pela habilidade técnica e contribuições inovadoras no esporte. Especialmente manobras. Então ele tá em um cabo. Eu concordo que, tipo assim, racionalmente o Bob merece estar numa posição maior. Só que eu acabo pendulando pra um lado de que eu tô valorizando bastante nessa lista. A galera que tá puxando o bonde. Porque essa galera que puxou o bonde lá na Califórnia, eles foram muito mais revolucionários. Claro que pro brasileiro, ele é indiscutivelmente maior do que o oitavo nos esportes radicais. Só que eu tô querendo pensar em um âmbito mundial. Nove. Agora eu vou colocar uma pessoa que eu gosto muito da carreira dela. É a Kelly Clark. Ela é de snowboard feminina. Ela é medalha de ouro em 2002, em halfpipe. Ela também tem dois bronzes. Ela já voltou de lesões algumas vezes e ela é muito fera. Ela tem umas alturas absurdas, as manobras. Ela foi muito pioneira no snowboard feminino. Então acho que ela merece estar nessa lista. Eu pensei em pôr gente do snow, mas em colocá-la, sobretudo. Mas aí eu coloquei uma outra pessoa que acho que... Também coloquei. Mas é válido, é válido. É válido. Acho... Ok. Boa, tem que ser a primeira, irmão. Por favor, véi. Não é possível, véi. Décimo colocado. Mas se a gente virar aqui é 01. E décimo colocado. Era pra ser um Edina, só que no caminho até a gravação. Pensei em adicionar o Ken Block de acordo com a sugestão de um primo meu. Acho válido entrar o Ken Block nessa situação. Porque, cara, ele simplesmente é um corredor de ralinha que tá num Ford Ka customizado e ele para tudo por onde passa. Pra vocês terem uma noção, ele fechou a cidade de São Francisco, se não me falha a memória, na Califórnia, pra disputar um evento lá, fazer uma filmagem assim bizarra. O Ken Block, assim, acho que em nível. Tanto que, inclusive, o Baeza me trouxe essa informação. Faltava essa informação pra mim. Ken Block acabou tendo um acidente fatal, que acabou nos deixando aqui nesse ambiente. Foi pra um lugar maior que seja. Então, o Ken Block, acho que, merecidamente, precisa estar nessa lista. Eu tô indignada, porque se fizer um top 10 de rali, ele nem entra no top 10 de rali. As manobras e ele vendendo como marca é muito importante. Como eu falei, no meu critério, eu tenho que ter essa ideia de populismo e também o que ele atrai pras marcas. Tu precisa render muito pra marca, porque ninguém depende de manobra se ninguém pagar, entendeu? E falando nisso, ele não tá em top 10 melhores pilotos do Charlie Day. Mas tá na nossa top 10 agora. Ele é o 10. Quinto lugar. No meu quinto lugar, eu deixei uma das minhas maiores inspirações. É uma pessoa que eu gosto muito de ver. É que tem oito títulos mundiais de surf, Stephanie Gilmore... Braba. Parabéns. Ela apareceu de sexta na minha. Ah, não. Então a gente tá... A gente conversou. A gente conversou. Não, tá tranquilo. Beleza, beleza. Porque ela é foda pra caralho. Não tem outra desculpa aí, editor. Ela é incrível. Ela tem um timing perfeito na hora de fazer as manobras. Ela gosta de arriscar. Enfim, ela tem oito títulos. Acho que isso fala por si só. Ela tem uma constância muito boa. Ela tá sempre no alto e mereceu estar na lista. Ah, eu acho válido. Não tem como fugir dessa. Cara, você tá deixando eu sortear muito fácil aqui. Se eu quiser roubar, você tá ligado que tá fácil, né? Eu confio que você não vai roubar. Porque eu tô com uma visão de águia aqui, ó. Tá vendo? Entendeu? Eu tô com medo da próxima atrocidade que vai vir. Sete. Digue. Mano, eu só vou pegar número baixo, cara. Eu preciso pegar as primeiras porque eu tenho que salvar esses caras. Cara, na sétima colocação... Acho que essa vai ser polêmica. Acho que essa não aparece na sua lista. Só que eu acho que vários méritos dela. A Marit Bjorgen, não sei pronunciar o nome dela. Afinal de contas, ela é a maior vencedora dos Jogos Olímpicos de Inverno. Ela que iniciou sua carreira em 99. E desde cá ela vem dominando o esqui. E sim, esqui pra mim é esporte radical, meu irmão. Tô errado? Não, tá certo. Tipo assim, eu não coloquei ela. Eu não coloquei, mas eu entendo ela tá. Eu tava ali no meu décimo, eu tava muito em dúvida se ela entraria ou não. Mas concordo com ela tá. Tá, eu acho que vale a gente ressaltar que os Jogos Olímpicos de Inverno é um dos esportes mais assistidos do mundo. E que, por mais que no Brasil não seja tão relevante assim, no cenário mundial ele é bastante assistido. E a Marit aparece com mais de 15 medalhas desses Jogos Olímpicos de Inverno. Então assim, ela é uma mulher que acabou... Você não pica e merece estar nessa lista. Quarto. Em quarto lugar, eu coloquei um cara incrível. White. Calma, caralho, mentira. Óbvio. Só que o Sean White é... Três medalhas olímpicas de ouro. É três medalhas de ouro no X Games. Ele é a revolução do esporte. E ele também tem medalha olímpica em skate. Então assim, ele faz duas modalidades. Ele é foda, né? No final de contas, acaba dialogando muito. Essa ideia do snowboarding, do skate, surf... Acho que eles estão numa mesma ideia, no mesmo conceito de esporte. E Sean White acaba sendo surreal nesse aspecto. É, concordamos. Caraca. Demorou, mas foi, ó. Entre concordâncias e discordâncias, chegamos ao top 3. Chegamos ao top 3. Estamos aqui vivos, sucintos. Mano, tem que pegar a primeira colocação, pelo amor de Cristo. Tipo assim, se eu não pegar essa primeira colocação, que eu acredito muito que essa pessoa não vai estar na lista dela, a gente tem que encerrar, tá ligado? Pô, o primeiro lugar é inegável, pô. Não tem como ser outro nome. Segunda colocação. Kelly Slater. Nossa, tchau. Não, Kelly Slater. Não, eu acabei... Kelly Slater. Eu não gravo mais, se eu acabei. Kelly Slater, pô. Quem é a sua segunda colocação? Mano, ele é o primeiro, véi. Fácil. Gente, não, eu vou embora. Ele é o segundo colocado, eu vou embora. Fálido. Não, não. Cara, a gente tá falando de um cara que tem mais de 50 anos, certo? Que disputa ainda campeonato. Só que hoje em dia ele não é tão efetivo. Eu acho que, tipo assim, pra você encerrar o ciclo perfeito do Kelly Slater, ele precisa de uma medalha olímpica. Ele é inegável, revolucionário, é a lenda, é o Poseidon do surf. Mas assim, a primeira colocação vai estar maior que... Você vai entender o porquê. Tá, vamos lá. Dentro dos meus critérios. Não, calma aí. O Kelly... Não faz sentido, porque no começo eu falei do Nadia Raston, aí você falou, não, eu tô vendo os pioneiros. Você não tá vendo, porque se ele não tá em primeiro, você não tá vendo nenhum pioneiro. Então... A medalha olímpica não pesa tanto nisso, porque começou agora. Só teve uma edição de surf. Ele só tá disputando ainda campeonato, porque ele quer a maldita da medalha olímpica. É, os argumentos do Kelly Slater. E hoje em dia o Kelly Slater, ele tá indo contra a evolução do surf, porque ele tá sendo muito contra esse Brazilian Storm. A ventania, esse tornado do Brasil, e ele tá sendo muito criticado por conta disso. Então assim, hoje em dia o Kelly Slater, ele tá sendo muito mais polêmico do que... polêmico do que propriamente beneficiando a promoção do esporte. Terceira. O Dean, vamos! Tony Hawk, quem quer? Quê? Terceiro? Não, para, 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 para. Não, não, não. Eu quero argumentos. Vamos tentar pensar de modo racional, argumentos. Vamos lá. Contra dados. Porque ele tá em terceiro na minha lista. Motivo? Motivo, porque primeiro era o Kelly Slater, obviamente. Tá. Porque eu fiquei indignada que você não colocou, o segundo era o Bob. O Bob, para você, é maior que o Tony. Sim. Acho. Not possible, bro. Isso não é possível, velho. Tipo assim, ele é a revolução do esporte, ele é a figura emblemática dos esportes radicais, e acima de tudo, ele é um cara que vende a marca dele. Ele vende Tony Hawk, até hoje você tem shape do Tony Hawk. Tá bom, eu não quero vender a marca. Mas é para o mercado é importante, cara. Tá, eu não analiso a parte do mercado, eu analiso o esporte. Vamos lá. Vamos lá. Para saber quantos skates e joguinhos ele vendeu. O brasileiro nunca teve tanta proximidade no skate, porque nunca teve essa promoção do invento, porque sempre eram os, ai, porque skatista é vagabundo, que sei lá o quê. E aí quando as crianças, pera lá, porque quando as crianças começam a aproximar com o skate, grande parte da aproximação dessa geração do skate foi por conta dos jogos do Tony Hawk, e aí a partir disso eles começaram a se encantar, e aí começaram a comprar skate, começaram a praticar o esporte, e assim foi desenvolvendo uma cadeia muito importante no Brasil. Então, ele é bom financeiramente, porque ele vende pra caramba, cara, um dos melhores jogos PS2 é dele, tá ligado? E quantos jogos fodas não tem? Segundo, ele é revolucionário pro skate, isso é inegável. E outra, ele promove o esporte até hoje, cara. Ele é um senhor de sei lá quantos anos, podia estar, mano, sentado à beira-mar, fazendo nada da vida, ele tá até hoje participando de competições, abraçando conquistas, por exemplo, do Gikuri. Cara, quando o Gikuri foi emblemático e deu aquele 1080, se não me falha a memória, quem tava lá pra abraçar o Gikuri? Era ele, cara, era o Tony Hawk, ele tava promovendo a juventude, ele tava promovendo e apoiando as gerações, coisa que o Kelly não faz hoje em dia. Ou faz? Não faz nada, cara. Acho que eu falei tudo. E é muito legal, o skate sempre foi um esporte considerado também mais americano, então na hora que você tem um brasileiro e um americano, eles não vão escolher, eles não vão falar, não, vamos dar uma oportunidade igual pra eles divulgarem o esporte, pra eles fazerem isso. Eles não estão nem aí. Se você for lá, você acha que alguém dos Estados Unidos tá preocupado com o Brazilian Storms, eles não estão nem aí, eles querem que o Kelly continue sendo maior, eles não estão nem aí. É medo. Exato. O brasileiro do Swift traz medo hoje em dia pela dominância, porque... E o Bob, o maior campeão do X Games, que participou de todas as edições do X Games, se eu não me engano, não traz medo. Cara, vamos pensar assim, tem pessoas hoje em dia que tem muito mais título que, por exemplo, que Pedro Barros, e isso não quer dizer que essa pessoa, por ter mais títulos, ela é maior do que o Pedro Barros. Tem muito, eu acho que tratar desses assuntos, skate, surf, foge o âmbito de título, porque... Sim, ele foi o primeiro a explorar a Mega Rampa também, isso é legal. Não, isso é muito... O Bob, nesse quesito, cara, ele trouxe uma nova modalidade, tá? Mas o Tony Hawk... É, o fake to fake dele em 900 também, que o Bob fez é do caralho, mas... Cara, Tony Hawk... Não aconteceu pra falar, né? Vamos pra minha primeira, não há mais dúvidas. Por favor, produção, traz lá, por favor, o meu... Por gentileza. Já que a gente tá fazendo isso aqui, você vai botar o Tony em terceiro, você vai botar o Kelly, eu já vou fazer o papel de otário. Já faço o meu papel de otário, porque se é pra gente botar o Tony Hawk em terceiro e não em primeiro, que a gente já anuncia pro Brasil todo que a gente vai fazer o papel de otário, minha primeira colocação, eu prefiro não ver, certo? E vou baixar o Steve Wonder. Primeira colocação vai ser o Jay Adams. Jay Adams, o mais louco dos e-boys. Jay Adams era minha terceira colocação. Tchau. Primeiro tinha que ser o Tony, não vou negar. Tchau, tchau. Mas o primeiro agora vai ser o Jay Adams. Não, eu vou sair da gravação. Primeiro que o Rene Mullen nem aparece nessa lista, começa por aqui. O pai do skate moderno não vai aparecer nessa lista, Rene Mullen. Então beleza, se for pra mensurar alguém dos e-boys, vai ter que ser o Jay Adams, porque o Jay Adams é o mais revolucionário, o Jay Adams é o mais crazy, o Jay Adams é o mais sagaz, entendeu? E esse foi o nosso top 10 em conjunto. Quer dar sua opinião primeiro? Eu prefiro ter paz do que razão, entendeu? Eu prefiro a paz do que a razão, acima de tudo. Letícia Buffon é de fora. É o Rene Mullen de fora, o Tony Hawk não é o primeiro. Tem coisa que, entendeu? A gente não precisa ter razão. A paz já me satisfaz. Logo, eu gosto de ter razão, então essa lista, eu vou ignorar o primeiro lugar, começa no Kelly Slater essa lista e tem nove nomes. Mas uma razão que todo mundo deve concordar é que tem que ter o like nesse vídeo, tem que comentar a sua opinião. Isso é inegável. Se vocês concordam ou não com isso. Claramente ninguém vai concordar com esse top 1. Exato. Mas esse é o nosso top 10, infelizmente, de esportes radicais. Cara, teve emoção. Prometeram emoção e teve. Teve. E teve opinião meio burra também, né? Demorou, demorou, gente. Deixa seu like aí, comenta aí. Tchau, tchau, tchau. Juhu.